Próxima oradora do grande expediente, do pequeno expediente ainda, Janete Capiberib, fora ausente do plenário, deputado Padre João, também ausente do plenário, deputado Atila Lins, mas antes do minuto, deputado Zé Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor deputado Zé Stedley, presidindo essa casa. Obrigado, deputado. Hoje pela manhã nós realizamos importante audiência pública, convocada por mim, para debater uma obra importante no Rio Grande do Sul, que atravessia a seco entre Rio Grande e São José do Norte. Para quem não conhece, a BR-101 termina na cidade de São José do Norte e não tem uma ligação com a cidade do Rio Grande, que tem um grande porto. Por isso, a nossa luta, nós juntamos aqui dois prefeitos, o de São José do Norte e o de Rio Grande, vereadores de cinco municípios, comunidade empresarial, comunidade civil, movimentos sociais, todos engajados nessa luta. E recebemos uma boa notícia, agora com datas para a realização de estudos técnicos, para depois elaborar o projeto, e aí sim temos essa obra que vai ligar duas cidades importantes do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, Jair Riso, que convocou a sessão, e parabéns a todos. Parabéns, Jair Riso, que convocou a sessão, e parabéns a todos.